Dentro da expectativa da política, quem você acha que vai ser bem votado aí para deputado? Para deputado federal, infelizmente, filho do Bolsonaro, se ele vir para deputado federal, ele vai ser bem votado. O Boulos, que agora ele vai ser federal, ele vai ser bem votado. A Tabata também vai ser bem votada, a Tabata Amaral. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Quem catagueira não vem não, né? Quem catagueira ele vai dar uma caidinha. Ele vai ser eleito também, porque o povo, eu, o povo não tá ali. É, mano, tem gente que gosta, tem gente que diz, nossa, ele falou isso, falou, tá vendo? Isso é a verdade da humanidade, vou votar nele. Então, tipo, ainda tem... E para o presidente? Para o presidente? Eu acho que tá entre o Lula e o Bolsonaro. Eu não decido ainda que o Lula tá na frente. Você votaria no Ciro? Você fala se você quiser. Ou você votaria no Lula com Alckmin? Porque tem uma coisa aí, tem gente que não quer votar não. Eu tô tentando achar a gente votar no Lula sem votar no Alckmin. Ainda tô tentando descobrir como eu faço. É um problema que eu tô tentando ter. Não, esse negócio do Alckmin, eu posso falar pra você que ele agora é do PSB, que é o partido que eu tô. Mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar uma coisa. O Alckmin, como um governador do estado de São Paulo, eu nunca botei nele e nunca concordei com a política dele. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte, não foi o partido que foi atrás do Alckmin. O Alckmin veio atrás do partido. O Alckmin aceitou estar com o Lula. Então quem tem que mudar e quem tem que acordar pra vida é o Alckmin, não é o partido que tem que se posicionar do jeito que o PSB se posicionava. Boa, você ter falado isso. Bom, não sabia disso. Então se você parar pra pensar, tipo assim, ele escolheu o PSB. Ele poderia escolher qualquer um, mas ele escolheu o Partido Socialista. O Partido Socialista não tem como. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que parar a privatização é ele. Se ele vai fazer um governo junto com o Lula, não dá pra falar que o Lula tem que ser igual a ele. Ele vai ter que ser igual ao Lula, o Lula que tá trazendo ele. Igual ao PSB. Se o PSB tem um partido socialista que tem projetos pra inclusão e diminuição de o Atal Social, é ele que tem que ser candidata. Só que aí se ele não se encaixar, aí é ele que tem que se retirar, na minha visão. Não é que a gente tá concordando com o que o Alckmin faz, a gente tá concordando com o que o Lula faz e a gente tá tentando entender se o Alckmin vai entrar nesse pensamento. Não tem problema, ele errou várias vezes, errou. Mas mano, se um cara, pelo menos nesse momento, enxergar que, porra, não é bem assim, não tem problema também, certo? Todo mundo tem direito a mudança e tal, mas não sabemos ainda o real motivo dele. E a gente tem que ver, não tem jeito, não tem o que fazer. O nosso inimigo também é... Esquece, esse cara ganharam, tá fudido. Gostei.